Aqui na frente tem o Diablo Ceratops, muito bom, vai dar pra caçar ele, ele tá sozinho aparentemente, a gente chegou agora há pouco. Temos sorte que ele tá tomando água e não correndo por aí, porque é dificultar um pouco. E bom, a minha estratégia é o seguinte, pra pegar ele o mais rápido possível, antes que ele escape daqui. Um vai pra esquerda e o outro vai pra direita, assim a gente vai conseguir cercar ele certinho. Vamos tentar chamar a atenção dele pra nós, eu vou tá bem aqui em cima, assim, olha, ele tá... Ih, rapaz, vamos descer, vamos descer antes que ele fuja. Bora, bora. Já tá cheirando ali, parece que ele vai sair. Vou na cautela, na manha, vocês vão ver agora, galera, o conceito de estratégia. Em grego, estrategia. O outro tá aqui, na esquerda tá, o da direita já foi, até sumiu. Ih, já deu um grito aqui, ele já viu. Ah, já viu. Perfeito, tem que chamar a atenção dele mesmo. E aí, diablinho? Tranquilo? Comigo a olho no olho, hein? Tá nervoso. Diablo é meio sinistro caçar, porque uma cabeçada dele a gente vai pro Beleléu. Quer dizer, não pro Beleléu, umas duas a gente vai. Mas ele nem é tão adulto, então vai tá tranquilo. O outro tá na direita já? Ih, não consigo nem ver. Ah, já atacou! Caraca! Bora, 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 bora! Já atacaram ele, eu nem vi. Aqui é eficiência, galera. Peraí, peraí, agora, agora, agora! Toma, mordi. Sorte que eu não peguei no outro, ele que tava correndo. Ô, 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 ô! Calma, calma. Ele tá tentando sair daqui. Toma mais mordida, toma mais mordida. Nossa, quase que eu me quebrei. Vamos tentar empurrar ele pra água. Empurra pra água. Vamos empurrar pra água. Isso, ameaça. Empurra ele pra lá. Nossa, ele quer pegar, ele não quer ir pra lá. Aí, boa, 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 boa. Agora! Morde! Passa dando mordida. Perfeito, aê! Muito bom. Galera, a gente foi que nem, tipo, quem estivesse guiando o boi, assim, né? Mais ou menos! Perfeito. Agora a gente vai se alimentar. E olha só quanto eu tava de fome. Eu não tinha prestado atenção, mas eu tava com muita. Caraca! Sorte que eu tinha visto uns lagos antes da gente chegar aqui. Aí deu pro, pelo menos, a sede conseguir saciá-la. Ainda bem. Agora que tem um laguinho aqui, e também a carcaça, a gente pode fazer um ninho. Oh, boa! Vamos tentar fazer uma dancinha aqui do acasalamento. Pra fêmea, né? Vou colocar o ninho. Se bem que eu tenho duas fêmeas aqui, né? Dancinha do acasalamento agora. Aí, ó. Vai. Quero filhotes. Quero filhotes. Muitos. Deixa eu comer mais, porque eu tô precisando. Até tem que colocar no ninho. Opa! Ali, ó. Perfeito. Caraca, dois ninhos. Queria, agora a gente vai superpopulacionar isso aqui. Tudo isso? Aí, ó. Dois ninhos feitos. Essa carcaça do diabo vai durar bastante. Tivemos sorte que ele não é um adulto, porque senão ia ser muito mais difícil a batalha. Muito. Então, até que a gente saiu bem aqui achando ele. Esse meio pequeno. Vou colocar o máximo aqui, ó. 200, que é o... 250, na real. Agora a gente pega mais comida. Isso aí, come. Tá chegando na metade agora e... Aí, ó. Vou aproveitar e colocar no outro. Vamos lá. Já tem 175. Agora já tem... Agora você tem 275. Vamos pegar mais comida. Quanto mais, melhor. Essa carcaça aqui, aparentemente, vai durar bastante mesmo. Espero que sim. Por favor. Aqui, ó. Só deixa eu encher mais um pouco essa. Ah, já tem 300. Muito bom. Muito bom. Aí, o filhotinho vai estar bem. Eita, tá ameaçando o quê? O que foi? Ah, tem um galimimos lá, ó. Nossa, passou correndo. Ah, foi lá pra longe. Que pena. Se bem que a gente vai poder caçar o outro, por quê? Essa carcaça aqui, ela é exclusivamente pro ninho. Pros dois ninhos. Então, a gente vai acabar ficando sem comida. Já que a gente vai estar alimentando os filhotes. Então, a gente vai precisar caçar outra coisa daqui a pouco. Você é maluco, é? Esse lugar aqui, ele não é tão isolado assim. Aparece alguns outros dinossauros, mas é bem difícil encontrar. Ali, vocês viram até um galimimos. E esse diabo que a gente conseguiu pegar agora. Que tava de bobeira. Mas, a gente vai ter que ter um pouquinho, assim, bem pouquinho de sorte também. Espero que a gente consiga. Pelo menos encontrar algo. Senão, a gente sai pra patrulhar. Não tem problema também. Se ficar um pouco longe. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Já tem 300. Tá, perfeito. O que foi? Vamos gritar. Tem alguma coisa por aqui? Ué. Não tem nada? Quer gritar pra alertar? Deixa eu subir pra cá pra ver se eu encontro algo. Dar uma patrulhadinha. Seis horas e meia depois. Ó. Que barulho foi esse? Foi pra cá. Vamos olhar o que que é. Deixa eu saltar aqui. Olha só. Encontrei o Orodromeus dando bobeira. Já peguei. Ó lá, um trike. Ó lá. Trikezinho passando. Ih, rapaz. Nem debou ali. Nem viu a gente. Na real, acho que ele escutou os gritos dos utas. E aí ele vazou. Ah, ele tava vindo pra cá. Ia ser muito bom. É, mas... Qualquer coisa a gente fica caçando esses Orodromeus aqui. Oh. A fêmea passou correndo. Acho que tava indo atrás dele. Ah, beleza. Vou voltar pro ninho agora. Ih, rapaz. Olha só o que que temos aqui. Dois Triceratops. Ah, três Triceratops. Oh, peraí. Aquele azulzinho eu conheço. Eu tinha visto antes. Então vindo pra cá. Vou me levantar aqui. Ih, tô nervoso. Oh, fêmea. Acorda. Vamos dar amizade. Claro que se a gente mandar agressivo aí... Oh, caraca. Outro veio aqui pra cima. Calma aí. Calma aí. A gente tá de boa. Tá super de boa. Oh, pequenininho aí, ó. Oh, pequenininho. Se liga aí. Calma, amigo, amigo. Amigo. Caraca. Eles vêm aqui no nosso ninho tomar água na cara dura. Se achando os poderosos. Vamos dar mais amizade. Oh, saiu. Beleza. Eu tenho que tomar água também. Vou tomar aqui. Bora. Enquanto isso, os nossos amigos estão zoando ali eles. Sai daí. Tu vai tomar um pisão. Sai daí. Ah, que a fêmea tá protegendo o ninho. Tá certo. Opa. O azulzinho se virou. Ele achou que ia pegar ele. Vou dar uma ameaçadinha aqui, ó. Só pra ele voltar. Tá, vamos voltar. Vamos deixar eles ali. Não tem porque a gente incomodar. Perfeito. Perfeito. Pelo que eu tô vendo aqui também, a gente já tem um ovinho. Olha. Eita, nossa. Tem quase dois. Ô, louco. Vai. A gente vai ter, filhotinho. Não me diga. Caraca, até que foi rápido. Eita. E você? Levanta aí, fêmea. Quero olhar. Sai daí. Acho que ela não tem. Não, tem um. Cobrado. Deixa eu ver. Tá quase, ó. Tá quase. Mas esse aqui já tá. Eba. A gente vai ter um filhote, então. Muito bom. Eu vou comer até mais um pouco aqui. Eu já tomo água. Tive que tomar água, eu não tomei. Foi ali incomodar os triceratops. Olha eles gritando. Isso aí, fêmea. Se alimente. Enche o bucho aí. Tem que alimentar o filhote. Ih, vai nascer? Ih, olha só. Parece que vai nascer. É agora. Aí, eu vou ser pai. Nasceu. Eita, o tamanhinho. Caraca, uma formiga. Tapeando. É um passarinho, velho. Acertou, miserável. Vem. Se alimente. Se bem que ele se alimenta aqui no ninho, né? Ó. Ta comendo. Isso. Coma. Boa. Aí, ó. Caraca, muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Vamos tomar uma água aqui a mais. Ainda tô precisando. Agora a gente vai encher. Ainda bem que a gente colocou bem do lado. Porque aí, tipo, ele não se esforça tanto pra ir tomar. Ele só vai ali e volta. Tá no ninho dele. Tá perfeito. Agora a gente vai super populacionar isso aqui. Vamos encher. Vamos colocar uns 30, Raptor. O que que foi, fêmea? Por que que tu tá aí agachada? O outro tá aqui tomando água. Beleza. A outra. A outra tá tomando água. Vamos patrulhar? Vamos dar uma volta. Vamos deixar ela ali pro filhote. Enquanto eu senti... Fica andando pra... Nossa! Se abaixa. Eita, nossa! Vamos correr. Corre! Ih, rapá. Corre, corre, corre. Tá vindo. Tá vindo. E ele já escutou o grito do outro. Cadê o filhotinho? O filhotinho tá aqui? Tá. O filhotinho tem que se esconder aí no meio do ninho. Sai da minha propriedade! O Alberto tá vindo, eu acho. Ali tá ele. Olha só. Tá ali em cima. Vou ameaçar. Sai daqui, Alberto. Sai daqui. Ih, chegou furioso. Tem outro? Escutou um grito pra cá. Ali, ó. Não! Nossa, quase me pegou. Ah! Nossa, quase me pegou. Ele tá atrás de mim. Ai, socorro. Não, 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 não. Pula. Aí, consegui. Haha. Debrei. Nossa, ele tá vindo pra cima de mim. Ah, socorro. Nossa, filhote. Onde é que será que ele tá? Ai, ele tá vindo. Ai! Não, você... NÃO! Por que eu? Ah, eu fiquei ali em volta tentando salvar o filhote. Tentando localizar ele. Fui pego, galera. Não consegui dar nem uma mordida. Eu espero que pelo menos a minha família tenha conseguido sobreviver. Mas bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Finalizando a série do Golden. Infelizmente, a gente acabou sendo raptado. Raptaram a gente. Entenderam a piada, né? Zoeira. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! Fui. Escolhe aí outros Goldens que vocês querem ver, aliás. Deixem nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri